O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja A igreja não é parede, a igreja não é só, a igreja não é condicionado não A igreja não é ventilador não, a igreja é nós Deus está falando, igreja O dia 29 de junho Vai ter o dia 29 de junho dia 29 Mas dia 30 de madrugada, de meia noite em diante Não saiam por nada Porque vai descer o Espírito da Morte e vai andar nas ruas Eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas E ceifando vidas, e eram muito rápidos Isso é o mundo inteiro, escute Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internets As pessoas passando mal caindo dentro dos mercados As pessoas passando mal caindo nas ruas Pode aguardar dia 30 Reira, amante ou ide comandecante Senhor irmãos, Deus posso abençoar todos vocês, amém? Querido, nós estamos aqui com essa mulher de Deus Deus levantou como atalaia, Deus levantou essa serva de Deus Amém, querido? Como está na terra Para poder, como diz, mudar a vida do povo de Israel Vocês viram o cramô que eu fiz nas redes sociais? Amém, querido? Pedindo ajuda para nós derramarmos a unção sobre o Brasil Sobre o estado de São Paulo Para repreender essa nuvem negra Que dia 30 queria ceifar muitas, muitas vidas E foi distorcido aí nas redes sociais O vídeo aí, o áudio Foi distorcido aí a revelação Mas Deus está usando essa serva de Deus E nós vamos fazer esse ato profético aqui Amém, querido? Sobre São Paulo E repreender toda essa casca de demônio Amém? Para Deus mudar a história do nosso Brasil Em nome do Senhor Jesus Vai trazer uma palavra de Deus para todos Fala, minha A paz, Senhor Jesus, a todos Estamos aqui para fazer esse ato profético Em nome do Senhor Jesus Cristo Crendo que o Senhor vai mudar essa situação Nós estamos usando a nossa fé A nossa fé Nós determinamos, nós profetizamos Que após esse ato profético Essa unção sobre São Paulo As coisas vão mudar As coisas vão mudar para mim e para você Para nós todos vai mudar Somente crer e confiar Porque o Senhor não é homem para que minta Nem filho do homem que se arrependa das promessas dele Ele tem muitas promessas para cumprir na minha vida Na tua, lá do pastor Ezequiel Na família dele E para a vida de todos nós Então vamos crer, vamos confiar E confie, esse homem é homem de Deus Tudo que ele falou até agora tem acontecido Eu estou fazendo essa parte Que Deus tocou no meu coração Porque realmente eu crer de toda a minha alma De todo o meu coração Que ele é homem de Deus Que ele é usado realmente por Deus E eu crer de toda a minha alma De todo o coração E todas as profecias que ele falou até hoje Todas as que ele falou até agora acontecer Então vocês creem e confiem Unjam suas casas Unjam Unjam seus filhos Unjam sua esposa, seu marido Unjam toda a tua casa, tua família Unjam os umbrais da porta Como ele falou E creiam de todo o coração Que esse homem é homem de Deus E que essa direção vem do céu Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Fiquem com Deus Amém Deus abençoe todos vocês Já vamos já Amém Que ele faz esse ato profético Amém E no meio do cramor Deus usou esta mulher aqui Serve Deus Ela o esposo Usou homem de Deus Mulher de Deus Amém, queridos? E orem por eles Para que Deus venha Continuar abençoando mais e mais Amém, queridos? Porque eles estão sendo Um canal de bênção Para mudar a história Desta nação Para mudar a história De cada um de nós Que Deus abençoe todos vocês Fica na paz do Senhor Jesus São Paulo sendo impactado Pelo poder de Deus Grande ato profético Orando pela nação brasileira A porta do inferno Não vai prevalecer contra a nação O povo unido Em unidade Vamos vencer esta pandemia Ainda não vai prevalecer contra a nação brasileira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.